Alô galera da Mob Reis Aqui no salo nosso amigo Toinho Aqui estou com Uma calóizinha toda original Foi pisada, foi reformada É do colega meu Do cliente também da gente aqui Ela é um cilindrozinho 60 cilindrados Partida retrátil Toda original, embraizinha dobra Aqui é embraizinha dobra Beleza Farolzinho de alumínio Didon Mólico Top Farolzinho Daquele sininho Daqui a pouco a gente vai estar Entregando essa mobilete Para o nosso colega Daqui a pouco ele vem pegar Você que nos assiste aí no canal Se inscreva Deixa o seu joinha Compartilha os vídeos Beleza Eu já tinha feito vídeo Mas estou aqui de novo Fazendo os vídeos E compartilhando aí Para Vocês que São inscritos no canal Aqueles também que não se inscreveram Se inscrevam Curtam o vídeo Beleza A gente sempre vai estar Quando puder A gente vai estar Enviando vídeo Para vocês Beleza Aqui foi feita uma revisão Zinha nela Estava também Parada Alguns dias Coloquei esse pezinho Também O descanso dela Lateral Ela é com correia Nós aqui Gostamos de usar Ela com correia Mais macia Não faz tanto barulho Como a corrente A corrente também é boa Sem dúvida Mas Não gosta Ela A correia Ah irmão A correia Ela anda pouco Não Perde um pouco De saída Mas Eu acredito Que a correia Ela anda bem também Beleza Carbonador Original Embraizinha Dop Olha se está Beleza Original Mais malzinho